Bom, o governo americano também mandou um estudo, não foi um estudo na verdade, né? Tem uma agência de cibersegurança e infraestrutura no governo americano, ele chama a CISA. A CISA preparou um documento dizendo assim, olha, a computação, ela não tá falando de criptomoeda, não tá falando de criptomoeda, mas tá falando da criação de uma iniciativa pós-quântum, pra criptografia pós-quântum. Ela tá falando assim, olha, é melhor começar a mover governos. Essa é uma notícia, é uma mensagem, é uma carta aberta para os governos. Falando assim, olha, governos, é melhor vocês começarem a estudar o assunto e se mobilizar agora do que deixar para fazer depois que a criptografia quântica se tornar uma realidade. A computação quântica puder e tiver a capacidade de quebrar a criptografia quântica, a criptografia. Não tá dizendo que já quebra, mas eles vieram com esse anúncio aqui, explicando, é um artigo de três páginas, né? Um documento de três páginas, falando para os governos se juntarem e começarem uma iniciativa para pensar, para pensar, pensar. E qual seria a atitude recomendada para os líderes das nações? Conversarem a pensar como que vai ser o mundo pós-quântum, né? Bom, levando isso em consideração, obviamente que as principais mídias que falam sobre Bitcoin e criptomoedas trouxeram isso de volta para o Bitcoin. Ah, e quando acontecer? O que será que vai acontecer? E tal, né? Bom, primeiro que a gente não tem data para a computação quântica efetivamente poder causar algum dano, né? Diz que para você quebrar uma chave Bitcoin, utilizando a computação quântica, você precisa ser capaz de manipular entre 2.000 e 3.000 qubits. Acabaram de lançar uma máquina super moderna aí e estava trabalhando bem com o 6. Está longe, tipo, está longe. Não é uma coisa para você pensar assim, nossa, é para ano que vem, 5 anos. Não, a gente está falando de década. A gente está falando para mais de década, né? A gente está falando para mais de década. Mas é óbvio que eles trouxeram o assunto novamente à pauta. E começa a se discutir, começa a se discutir, como isso poderia influenciar se a NSA já tem esse computador. Pô, eu acredito que a NSA tem um computador quântico, mais capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin? Eu acho muito improvável. Muito improvável, né? O BitBerry, primeiro que para quebrar uma chave do Bitcoin, você precisa de um computador quântico que funcione por mais de 5 minutos. E que quando você ligar ele, não vai ser perceptível aí do espaço, né? Por causa do aquecimento. Não, brincadeiras à parte, não existe ainda a computação quântica, a gente não está nem perto. A computação quântica acontecer, embora o computador quântico exista, a capacidade de processamento dele ainda está muito aquém. A gente já teve umas lives aqui, a gente viu estudos falando em números aí de 30, 35 anos, décadas para décadas, década para mais de décadas, né? O NIST acha que 15 anos, 15 anos pelo menos, 15 anos pelo menos, tá? E o Bitcoin, como que ele se protege disso? Bom, tem duas maneiras como o Bitcoin se protege disso, né? A primeira. Todas as transações, elas podem ser rechildadas com a troca do algoritmo, tá? O próprio algoritmo, Shnor, que foi implementado com a Taproot, ele já é mais resiliente contra a computação quântica. Ele já está incorporado no Bitcoin. Já está incorporado, tá? Uma atualização resolveria isso. Mas tem uma coisa que o Bitcoin faz, que já ajuda muito a proteger contra a computação quântica. Mas, muito. Por quê? Porque você só consegue descobrir a chave privada se você tiver acesso à chave pública. Você pega a chave pública, que é publicamente exposta, e, a partir da chave pública, você, ele faz um monte de computação super complexa para chegar na chave privada. Só que o Bitcoin, ele só expõe a chave pública se o Bitcoin for gasto. O endereço do Bitcoin que a gente utiliza, começa por 3, alguma coisa, ou BC1, né? Aí, se for Segwit, ou 1, se for Bitcoin legado, ele é um hash da chave pública. Ele não é a chave pública. Ele é um hash da chave pública. E o hash, ele é feito de maneira que você não consegue reverter. Então, uma vez que você recebeu o Bitcoin na wallet, mas não sacou o Bitcoin na wallet, você não utilizou a sua chave privada para assinar aquela transação para retirada. E isso aí, a chave pública não fica exposta no blockchain. Então, olha só que interessante, até a maneira como o Bitcoin é criado, né? Além de já ter um algoritmo mais resiliente, além de poder adicionar novos algoritmos e poder rechildar as transações, inclusive o próprio histórico do Bitcoin, né? Utilizando uma nova criptografia, rechildar. O próprio Bitcoin, ele já tem uma característica de que você não trabalha com a chave pública. Você trabalha com um hash da chave pública. O endereço Bitcoin é um hash da chave pública. E todos os hashes, eles são one way. Da informação da chave pública, você chega no hash, mas do hash, você não chega na chave pública. Você não chega na chave pública. E se você não chega na chave pública, você não consegue chegar na chave privada. Por isso que a gente fala aqui no Bitcoin, que é tão importante você não reaproveitar endereços. Para receber, você até pode. Receber, você até pode. Mas, se você não gastar. Porque você está recebendo, ele está só colocando o Bitcoin na wallet, você não está expondo a sua chave pública. Você está só recebendo. Só recebendo. Se em algum momento, você sacar o Bitcoin, aí a sua chave pública vai ficar exposta. Por isso que é muito importante não reutilizar endereços. Não reutilizar endereços. Muito importante. Muito importante. Muito importante. O Tuco falou que pode demorar mais que isso. Mais de 15 anos. O Bitburger falou que vai demorar décadas ainda para se tornar real. O Hitman mandou quem tiver um computador quântico não precisa atacar o Bitcoin. Pode atacar os bancos, que a grana é maior. Pois é. Pois é, Hitman. Tem muito mais coisas para serem atacadas antes do Bitcoin do que o próprio Bitcoin. Quem tiver esse computador quântico. O primeiro, né? Que tiver essa capacidade em mãos. Ou é a IBM, né? Que a IBM diz que o Bitcoin só existe porque eles deixam, né? O Bitburger, arruma um promo code na Ledger. Preciso comprar uma. Pois é, né? Ledger, patrocina nós, Ledger. Patrocina nós aí. Vamos ver. Vamos ver o que dá para fazer, né? De repente. Como que a gente consegue negociar com a Ledger aí? Vê se dá. Então, não sei se dá para negociar com a Ledger, né? Não sei. Não sei. Vamos ver. Então, tem um... Eu trouxe aqui um material para vocês. Então, tem aqui a recomendação, né? De ação dos líderes. Isso aqui saiu recente. Ah, o NIST. O NIST só vai trazer um documento. O NIST é a agência... É tipo a BNT dos Estados Unidos. Quer dizer com não repetir endereço? Não repetir endereço. É cada vez que você for receber Bitcoin, você gerar um novo endereço e receber um endereço novo. As wallets, elas já fazem isso. Não é uma coisa que você precisa se preocupar ativamente. Tem que saber o porquê, tá? O receber Bitcoins num novo endereço, cada vez que você recebe, aumenta a sua segurança. Indefinidamente. Aumenta muito a segurança, né? Mas os softwares de wallet do Bitcoin, por já entender que o Bitcoin expõe a chave pública quando você faz uma transação da sua wallet pra fora. Você tira a Bitcoin da sua wallet. Você manda daquela wallet. Ela expõe a chave pública. E que no futuro pode haver uma criptografia, uma computação quântica capaz de quebrar a chave pública e quebrar a chave privada, né? O Bitcoin trabalha dessa maneira pra você não precisar ficar reutilizando wallets, tá? Não reutilizar wallets. E aí a maior parte das... Já é tipo, é padrão. O padrão no Bitcoin, toda vez que você vai receber um depósito, você pede pra ele gerar um endereço e ele gera um endereço novo. Esse é um dos motivos, tá? É meio que o padrão do Bitcoin. Quem é mais hardcore, ele até pode ter um endereço único pra receber e ficar recebendo, 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 mas nunca sacar. Porque quando sacar, o ideal é que tire tudo. Porque a partir daquele momento, a chave pública ficou exposta, a chave pública ficando exposta. num futuro, num futuro, quando a computação quântica, quando a criptografia quântica, que vem depois da computação quântica, ficar viável comercialmente e chegar aos mercados, pode ser que venham a utilizar pra quebrar a criptografia. Daqui muitas décadas, tá? A coisa lá pra frente. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui um... Cadê? Eu vou pôr o link, a gente não vai escutar. Tem uma fala de cinco anos atrás do Andreas Antonopoulos. Então quem é fã do Andreas Antonopoulos pode escutar esse podcast chamado Proof of Beats, onde ele fala sobre a computação quântica e isso que eu comentei agora, do endereço do Bitcoin ser um hash da chave pública. Então você nunca tem a sua chave pública exposta quando você vai receber o Bitcoin. Só vai ter a chave pública exposta quando você enviar o Bitcoin. Quando receber, não, tá? E a importância de reaproveitar. Então tem esse vídeo, desculpa, este áudio antigo, mas é atual. O assunto é ultra atual. O assunto é ultra atual. E vou compartilhar também, esse é rapidinho. Marco a chinesa. Esse a gente vai assistir, tem dez minutinhos. Que horas são? 3h52. Dá pra assistir esse e aí a gente já vai pros encerramentos, tá? Esse aqui eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui só a legenda em português. Não, já tem português aqui. Olha que coisa maravilhosa. Já traduziram, tá? Olha só. Aí o cara vai fazer uma pergunta pro Andrés Antonopoulos sobre aquele áudio do ano anterior. Então esse vídeo é de 2015, aquele outro é de 2014. O áudio é de 2014. Então tem o áudio e o vídeo. O cara um ano depois vem perguntar pro Andrés Antonopoulos sobre o áudio do ano passado, do ano anterior. E aí o Antonopoulos dá a visão dele. ele tem dez minutinhos e a gente pode assistir. Sobre a security e eu ouvi uma de suas conversas sobre quantum computing e você disse que podemos assumir que a NSA tem quantum computing currently. Então a minha pergunta é como o Bitcoin pode safeguardar contra quantum computing porque já está um... ele tem que repetir o Dokumento Que é uma pergunta um... Que é um... Quantum computing que não é um... um... E um... ou uma coisa que remunessamos que não é um... ou um... É um... ou um... O que você tem que você tem ou um... que não tem quanto é Elas é como o fíog o fíog que você tem como fíog O que você precisa para que o encryption que você tem em wallets, o que o encryption que você tem em mosto blockchains, é far greater than even the wildest speculation sobre o que might exist in intelligence agencies. Não significa que isso não exista, mas eu não me preocupo com a NSA de quantum computing. Um concepto básico em security é a ideia de que, se você tem um poder secretário, você não usa a arma. Você espera até que você tenha uma boa razão para usar a arma. Uma maneira de explicar isso é o que aconteceu em Coventry, quando os britânicos tinham broken Enigma. O que o secretário era o que eles tinham broken Enigma, senão eles iriam mudar o código. Então, para manter isso, eles tinham que fazer paralelo construção. Se eles tiverem que alguém fosse bombado, eles tinham que captar um soldado que sabia sobre isso, e depois dizem que ele lhes disse para que eles tiverem uma razão diferente. E quando eles não tiverem uma razão diferente, eles deixaram que os britânicos bombassem a coventry. Muitas pessoas morreram para proteger o secretário do Enigma. Então, tudo que eu estou dizendo é... Vocês lembram dessa história? Está no filme. Está no filme, né? Do Alan Turing. Eles deixaram bombardear a cidade. Deixaram. Eles poderiam ter evitado. Eles sabiam que ia bombardear, mas eles não evitaram o bombardeio, porque o governo não queria expor que eles sabiam como descriptografar as mensagens trocadas, né? Vocês viram. Isso está no filme. Isso está no filme. É o filme do Alan Turing. Jogo da imitação. É jogo da imitação? É esse? Eu não lembro. Eu não lembro o nome. Não lembro o nome do filme do Alan Turing. Não lembro. O filme é maravilhoso. O filme que conta do Alan Turing, conta a história do Alan Turing. Cara, esse filme é maravilhoso. Tem na Netflix, tem. Pode ser na Netflix. E todos os networes comerciais. Eu não acho que eles vão usá-lo para romper o Bitcoin, se você sabe o que eu quero dizer. Tipo, é um pequeno peixe para eles. O problema real é quando você tem a disponibilidade comercial ampla de computação quântica, mas não tão ampla que todos nós possamos usá-lo em nossas bolhas. Tem um período de tempo que é um pouco estranho. E durante esse período, o Bitcoin precisa mudar seus algoritmos. Mas, quando você pode mudar os algoritmos de algoritmos em todos os ativos, algumas bolhas têm perdido, ou as pessoas que tiveram aqueles que estão mortos. Eles não podem mudar os algoritmos, então os algoritmos vão ser capturados por computadores. Uma coisa interessante que acontece é que nós precisamos saber quando a computação... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto